Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao canal, coloquei o James para trabalhar, tirei as coisas de cima e ele tá tirando o pó, tá limpando, não é muito inteligente porque é um robôzinho de 105 reais, não dá para esperar muito, mas quebra o galho, tira o pó, tira pelo, e ele tira, é bom por causa do assoalho né, que tem freças, então tá aí ó, às vezes, fugiu de meio, às vezes ele se tranca um pouco, aí tem que dar uma mãozinha, mas tá indo, tá limpando, agora tem uma outra marca pessoal, sai 800 reais, é o Media, muito bom, ele tem base carregadora, quando a bateria tá no final, ele vai até a base para carregar, tem controle remoto, se a gente quiser utilizar o controle para definir onde quer que faça a limpeza, mas ele tem um mapeamento, aqui ele é inteligente, ele tem um mapeamento, ele é bem maior que esse, e ele faz o mapeamento, ou seja, onde já limpou, ele não retorna, e vem também com um reservatório para colocar o líquido para limpeza, vai um paninho embaixo, vai limpando, esse aqui também tem um paninho, só não botei, não adianta botar o pano, sem estar bem limpinho né, é aquele negócio né, quebra o galho, não é uma faxineira, mas, só não posso deixar o Draco aqui dentro, porque ontem quando chegou, ele avançou e latiu, ele não dá, ele tá ali embaixo, ele tá vindo, agora eu vou ensinar ele a abrir a geladeira, pegar uma cerveja para mim, acender meu cigarro, tá indo, e olha pessoal, sai sujeira, vou mostrar para vocês, deixa eu pegar ele aqui, aqui ó, olha aqui pessoal, esse aqui é o filtro, olha, disse que eu tinha varrido antes, olha o que tem de pó, até foi bom, porque eu vou aproveitar e limpar, tá aí o NEC, é o NEC, 105 reais, para brincar, mas ajuda, ajuda bastante, tira bastante pó e pelo de pet, só eu aí pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.